A tropa do soberano que vai te satisfazer Seja bem-vinda, muito prazer Esse é o baile do cabana especialmente pra você E veio de longe pra conhecer Mente é tchaca, apetitosa, meu querido, quer fuder Espirro, lança, quer novinha, acha chique Baile e mídia, é o baile da sala VIP, baile e mídia É o baile da sala VIP, vai novinha, se prepara Vai começar o ritual, joga a buceta, roça no pau Joga a buceta, roça no pau Cumpre seu propósito, queda pra marginal Joga a buceta, roça no pau Joga a buceta, roça no pau Cumpre seu propósito, queda pra marginal Joga a buceta, roça no pau Joga a buceta, roça no pau Joga a buceta, roça no pau Cumpre seu propósito, queda pra marginal Joga a buceta, roça no pau Então tu trata de dançar bem, não, não decepciona Tô aqui pra te apoiar, pra te deixar Na onda, os criada, a M&M é tudo louco na missão Joga dinheiro pro seu bucetã Joga dinheiro pro seu bucetã Quem dá mais, quem dá mais, a Tchaca tá alemando Joga dinheiro pro seu bucetã Joga dinheiro pro seu bucetã Paulinho 2G